E é claro que a ciência hoje dispõe de recursos incríveis para discutir o mesmo problema, que é a origem de tudo. Sabe, Natália, minha filha menor, 4 anos, ela olha para o céu em Serra Negra e diz Papai, são essas lâmpadazinhas, sim, quem que acende? Porque num determinado momento a gente começa a ver e tal, quem que acende? Nossa, porque... Nossa, como tu vai explicar isso? Não é, porque se você é um cara, digamos, sem muito compromisso, você pega e diz Olha, isso aí não é lâmpadinha, isso aí são estrelas tão longe daqui, não é que acende, é que agora é que a gente consegue ver, mas elas estão aí ligadas o tempo inteiro e tal, e ponto, né? E vai brincar com a sua irmã, né? Agora, a preocupação é... Como tudo isso começou, né? Qual o universo profundo, a origem de tudo, aonde está, não é? Então, hoje, por exemplo, com o telescópio James, aí o... James Webb O que a gente consegue, né? O que a gente consegue? Olha que coisa mais maluca Para estudar a origem de tudo hoje, você tem dois caminhos muito diferentes Você tem os caras que estudam pelo mais pequeno, e eu vou dizer o mais pequeno para que me entendam bem O mais pequeno possível, quer dizer, para esse cara um átomo já é uma coisa gigantesca E aí quebra-se o átomo, então ele pega um fragmento de próton para brincar Então, esse é um caminho, né? Uma microfísica radical, né? E aí a brincadeira acontece com aceleradores de partícula, fundamentalmente é isso Para simular, digamos, as condições materiais de existência no começo do universo Acelerando, você chega numa temperatura semelhante à temperatura que havia no começo do universo E você cria condições para existências do começo do universo Bom, então esse é um caminho, muito bem Ou outro grupo, eu não sei muito bem se eles se conversam muito, não Mas conhecendo aí as vaidades, se fossem ciências humanas não se falariam O outro grupo, estudos grandes Por exemplo, uma galáxia Para ele é pouco Ele só começa a gozar com conglomerados de galáxias para cima Ele é o todo, é o gigante e tal E esse trabalha, não com acelerador de partícula, mas com telescópio, lente Muito bem, continuamos dizendo o seguinte Lente, telescópio é olho melhorado Então a gente vê o universo daqui É no telescópio que a gente vê Não é que o telescópio nos leva lá A gente está esperando chegar aqui E o que chega aqui? Luz, fóton E aí, claro, a lente é muito boa E a gente consegue ver coisas incríveis Então vamos lá Primeira coisa incrível que eu descobri Vem comigo, você vai curtir Primeira coisa Olha só que loucura O Sol é a estrela mais próxima da Terra A luz do Sol, chega aqui em nove minutos Então, quer dizer, o que você vê é o Sol nove minutos Muito bem A segunda estrela mais próxima Presta atenção A segunda estrela mais próxima é 4.8 anos luz A segunda mais próxima Se você não enlouquecer com isso Você é um mineral, velho Porque isso é muito louco 4.8 Quer dizer, a segunda mais próxima O que você vê é É a luz que saiu de lá 4.8 anos atrás Isso é de deixar louco Mas vamos continuar Podemos ver a segunda estrela? Podemos ver essa estrela? Claro que podemos E com o telescópio novo Podemos ver, por exemplo, 60 anos luz? Podemos Então, quer dizer, o que é isso? Significa o que? Que o que eu estou vendo aqui da estrela Saiu de lá há 60 anos Quando eu nasci, portanto Agora, para pensar É muito interessante Porque se tivesse eu lá Agora, entendeu? A luz que eu estou vendo aqui Teria saído de lá quando eu nasci Vai vendo como Pode levar à loucura É claro que eu não posso chegar lá Porque eu teria que ir até lá E isso atrapalharia tudo Porque ou eu vou na velocidade da luz E aí já tem que dobrar para 120 Ou então Eu estou dizendo Isso tudo é um absurdo Mas ainda assim Permite pensar Será que daria para ver o nascendo? Tá? Bom Vamos continuar Posso ver 60 anos luz? Posso É verdade, né? É Posso ver mil anos luz atrás? Posso Posso Vai vendo Segura aí Posso ver um milhão de anos luz atrás? Posso Com recurso de hoje? Sim, com recurso de hoje Agora eu vou começar a te aborrecer Posso ver um bilhão de anos atrás? Posso Mas espera aí Então significa Que eu vou ver Aqui Uma luz que está chegando E que saiu há um bilhão de anos Luz De lá Isso Então A rigor eu estou começando a ver Coisas que aconteceram Antes da terra surgir Se você não se espanta com isso Eu estou olhando aqui E o que eu estou vendo O que eu estou vendo Existiu Antes da terra Se formar Mas não tem problema Sabe quanto tempo tem o universo? 13.8 bilhões de anos Portanto ele é Acredite em mim Ele é Anticuíssimo Ele é Geladíssimo Ele é Escuríssimo E ele é grande pra caralho Mais ou menos isso O universo é isso Eu vou repetir Ele é anticuíssimo 13.8 bilhões de anos Não é do dia pra noite Ele é Geladíssimo Ah mas no sol faz calor Sim mas Do ponto de vista De média De temperatura As estrelas Todas somadas São estatisticamente Irrisórias O universo é vazio O universo é vazio Ele é escuro Ele é gelado Ele é antigo E ele é grande pra caralho Acho que ficou claro Agora Professor Um bilhão de anos A gente vê E dois bilhões A gente também vê E três bilhões A gente também vê E cinco também vê E dez também vê E doze também vê E treze também vê Então a gente viu O começo de tudo Não viu Aí é frustrante E por que que não viu? Bota uma lentinha a mais E chegamos no treze ponto oito Não tem como E por que? Porque no começo de tudo A densidade era tão forte Que os fótons Não conseguiam sair E você sabe Sem fóton Não tem luz Não tendo luz É como no teu quarto Você não vê porra nenhuma Então mesmo que voltarmos Treze ponto oito Não vamos ver merda nenhuma Então é muito frustrante Porque É Esse caminho Dos que gostam De coisa grande É um caminho Que tem esse teto Tem esse teto Fudido Agora Você vai dizer Como que Anaximandro Como é que você pode gostar De Anaximandro Se você tem o telescópio Super Hiper Mega Blaster Foda Do Do Então Precisou do Anaximandro Para começar Porque o Anaximandro Fez isso Olhando para a lagoa Olhando para a perereca Na lagoa Ele disse Velho O céu que termina ali Continua lá embaixo Né Isso aqui tem o lá embaixo Vamos combinar Porra É que você não está Espantado ainda O quanto eu gostaria Que tivesse Então eu vou continuar Enchendo Nossa Agora pronto Caralho Podemos mudar de assunto Porque assim Esse que você está falando aí É Contemplar O quão Insignificante O nosso tempo A nossa vida Os nossos problemas São Em relação a Treze ponto oito Bilhões de anos Não é isso? Treze ponto É É Caralho Cara Assim Coloca a gente Mas aí Então a perspectiva Se for Que se quiser Continuar vivendo Com alguma saúde Psíquica Esquece tudo isso E volta para jogar Brincar aqui Pequenininho Porque se tudo Você começar A pegar e falar Não Mas é que São não sei quantas Trilhões de estrelas É O sol O sol Que é o sol É uma É uma de Trilhões Trilhões E a gente E a gente é um Meio que um Planeta E o planeta Por si só Para nós É grande Para caralho Para ir para o Japão De avião Meu irmão Para ir para o Faville Caralho É um inferno É grande Para caralho No nosso olhar Mas é Uma poeira É uma poeira Então Se você mantiver Essa perspectiva De grandezas Cósmicas Para a existência Nossa Particular Talvez Possa ser Depressivo Penso eu Eu também acho Que pode ser Depressivo E porra Leva a É de que a gente Ter valor Exatamente Exatamente É difícil você pensar Se você leva isso Em consideração O tempo inteiro É difícil você pensar Na vida Que merece Eu Eu tenho uma Estratégia Cínica Mas é a única Possível Quando eu tenho Um problema sério Entra A Astrofísica No final A terra Está girando Né Porque no final Das contas Essa porra gira Numa velocidade Em torno do sol Que se ela fosse Um ponto Iria de São Paulo Ao Rio Em nove segundos Então ela Vuuu E girando em torno dela Vuuu Então o problema Perdeu Agora Quando é bom Aí esquece A porra da terra Esquece O negócio Aí é bom Como por exemplo O nosso encontro aqui Aqui não tem Astrofísica Aqui é o flow Velho Que é Do caralho Está aqui E tal Aí tem um valor enorme E quando eu me fodo Aí Eu penso em Saturno Em coisa e tal Para poder É Tipo passar Né Tu Eu penso em